E eu sei que você canta e sempre cantou, por isso é o quadro Tu Canta, Exanjo? Eu vou continuar a nossa entrevista, porém, te entrevistar eu cantando e você responde cantando. Medo. Eeeh, hum... Ah, tu, tu estás solteiro, ou me equivoquei? No momento eu tô solteiro, não tô pegando ninguém, nem mesmo resfriado, nem mononucleose, mas pegarias? Eu pegaria você, eu ouvi um beijo, eu beijaria você, eu não sei se você sabe, mas eu pego um amigo teu, eu já tô sabendo. Eu não vou expor, mas faz falta que sai Mas me digas como começaste a tua carreira Eu não entendi a pergunta, você pode repetir Como começaste a tua carreira Eu comecei estudando com Felipe Martins Depois eu subi a ladeira do Vidigal Fui parar no nós do morro com Tiago Martins O Marcelo Mello, sensacional Continua você porque eu não sou bom de rimar Mas nem precisa rimar Mas eu vou te dizer Agora eu vou dizendo que eu te assisto todo dia Sempre de pijama E eu tô muito feliz de te ver sentada Aqui no meu programa Mas eu vou te dizendo que ter um ator Cantor pra mim é muito novo E você tem planos ou novelas Pra voltar pra Rede Globo Tem alguma coisa, mas não posso falar Tenho que pensar se eu posso dizer É com o balcinho Fingiram pra falar, não sei Talvez já saiu por aí Olha que alegria, não faz esse alarde Porque pode ser uma madeia de laide Que também tem por aí Que é um médium Já não satisfeita em saber De informação maravilhosa E você pensa agora Em focar mais a sua carreira como ator Ou você vai focar nas duas coisas Porque é difícil também você conciliar as duas É assim que acabou a novela Eu foquei mais na parte musical Tô focando na parte musical Mas sinto falta de fazer novela Agora, Tute Você é um nadador super promissor E você largou a carteira A carreira de nadador Que era promissora Pra entrar professor Ou sei lá o que O aluno Na malhação Quer dizer, em que momento você considerou Que estaria perdendo, na verdade A pegação que rola Na Vila Olímpica Ou você acha que a pegação da malhação Já valeu como isso Essa pergunta não fazia o menor sentido E eu vou usar esse dedo Mas eu indico que fez Eu entendi, eu entendi É... Eu acho que a pegação da malhação Valeu a pena Porque rola isso Quando entrar na malhação Os atores todos se pegam Eu não sei, é? Uhum Quer dizer, você largar os treinos de natação Pra entrar na malhação Foi uma forma de largar os treinos Sem largar os treinos? É, uma forma de continuar Seguindo os treinamentos Eu acho que a pegação da malhação